MÚSICA MÚSICA Para nós entendermos como foi possível o golpe de 64 nas consequências que teve, eu preciso lembrar de pelo menos três vertentes. Primeiro, que as Forças Armadas no Brasil, desde a República, sempre tiveram um papel intervencionista. Sempre. Não só em 89, como é sabido, a pressão militar foi essencial para mudar a forma do regime, da monarquia para a República. Como depois, mesmo em plena República, sempre houve um componente militar muito ativo e que, mais adiante, se transformou mesmo em alguns movimentos de tipo revolucionário, em 1922, em 1924, depois em 1930, e todos eles, na verdade, uma parte das Forças Armadas tentava se aproximar de algumas forças políticas, criticavam as forças dominantes, o que chamavam de oligarquias, ou dos cartolas, mais expressivamente, em certa altura, e houve sempre uma certa divisão também dentro das Forças Armadas. Depois de 1930, outra vez, vitorioso o movimento de 1930, de outubro de 1930, que foi uma junção de setores militares que vinham lutando desde antes contra as oligarquias, que se juntaram depois com as oligarquias, de outubro foi a expressão disso, continuou havendo uma divisão grande nas Forças Armadas e um papel muito ativo das Forças Armadas. Durante todo o período do Getúlio, basta ler as memórias dele, o tempo todo ele está falando de conspiração aqui, conspiração ali, um regimento que vai se sublevar, um militar que vai querer fazer isso ou fazer aquilo. Isso foi o tempo todo até que o Brasil entrou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e, de fato, a partir da mudança do sistema global, com a presença do Exército Brasileiro na Itália e com a vitória das Forças Democráticas sobre as Forças do Eixo, é que se voltou a ter dentro das Forças Armadas uma visão de uma ideologia liberal democrática mais ativa. Derrubam o Getúlio e, não por acaso, talvez o único governo que tenha sido mais imune a esses golpes e contra golpes militares foi o Dutra, que era general. Ele próprio tinha o apoio automático, ele tinha sido chefe militar, um dos principais, no tempo do presidente Vargas, e foi eleito presidente da República. Porque, logo em seguida, nós vamos ver de novo, volta ao Getúlio, e se vê de novo os militares, outra vez, com um sentimento dividido entre eles e um sentimento de que cabia a eles o papel de conduzir o país. Essa ideia é antiga, isso vem desde o fim da Guerra do Paraguai. É uma ideia de que os militares são como sacerdotes da pátria, e que eles se opõem aos políticos, porque os políticos não são capazes de levar a pátria aos seus verdadeiros destinos. Tem desconfiança do mercado, porque o negócio é uma contradição para os militares, não aceitam o mercado, é Estado. E o Estado que tem que se ligar ao povo. Isso é uma ideologia que permeava muito as Forças Armadas, e que a essa ideologia se contrapôs à ideologia, depois da Segunda Guerra, que era a mais liberal democrática, de um outro setor das Forças Armadas. Mas, mesmo no período do Getúlio, o tempo todo houve essa tensão muito grande. A política se desdobrava nos quartéis, mas simbolicamente nos clubes militares, especialmente no clube do Exército, no clube militar. E, nesse período, houve também, dentro das Forças Armadas, o tempo de Getúlio, houve uma briga muito séria, porque houve a decisão de fazer o acordo militar Brasil-Estados Unidos, que foi feito em 1950 ou 1951. E, curiosamente, foi assinado pelo ministro da Guerra, o então general Stilak Leal, que era um dos exponentes da figura, da corrente nacionalista e chamada democrática. Não obstante, a política levou a, o Getúlio, levou a assinar esse acordo com os Estados Unidos. E, a partir daí, houve uma modificação grande, que já começaram antes. Eu assisti, até por razões familiares, quando, na época da Segunda Guerra Mundial, quando os militares brasileiros, que estavam muito mais inclinados a apoiar o eixo do que os aliados, pouco a pouco foram ganhando, sendo ganhos pelos aliados, sobretudo pelos americanos, que mandaram muitos oficiais ao Brasil, oficiais que falavam português, de origem americano-portuguesa, para conversar com os militares brasileiros. Eu assisti isso em minha casa, assisti conversar com militares brasileiros para tentar levar o Brasil para uma posição de contra-o-eixo, e o Getúlio, manobrando, e por razões de interesse nacional, tentou, fez de conta que ia apoiar o eixo, por a questão da siderúrgica nacional, finalmente fez um acordo com os americanos, fez um acordo com o Roosevelt. Mas essa tensão foi permanente. E quando o Getúlio veio, voltou eleito popularmente, de novo, não só houve um acordo militar com os Estados Unidos, como houve dentro das Forças Armadas uma luta muito grande, e houve uma mudança de ministério, que saiu, o estilá-creal veio comandar São Paulo, saiu do comando, chamou-se Ministério da Guerra, e a partir daí, houve uma luta dentro das Forças Armadas muito grande, de um primeiro expurgo contra militares considerados comunistas. Alguns eram, poucos, ligados ao Partido Comunista, outros não. Aquilo era muito forte, muito marcante, ainda em pleno regime do Getúlio, nos anos 50, muito antes do golpe. Quando ganha o Juscelino, de novo, nós vamos ver que o Juscelino governou sobre ameaça de rebeliões, Jacaria Canga, Aragarças, o tempo todo nós temos aí a presença ativa, só que, dessa vez, de militares mais, digamos, de orientação mais pro-americano, mais do que propriamente nacionalistas. Muito bem, o Juscelino conseguiu contornar esse aspecto, mas, logo depois, veio o Jânio Quadros, que, por outras razões, eu me refiro daqui a pouco, não teve continuidade. E, quando o vice-presidente, que era o Jânio Goulart, foi para o governo, de novo os militares tiveram, o tempo todo, uma ação muito constante. Então, só se surpreendeu pela existência dessa pressão militar, quem não conhece a história do Brasil, que esse tempo todo foi assim. Bom, esse é um vetor. O outro vetor é que não se pode, portanto, para entender o golpe militar, precisa entender que os militares brasileiros, até aquela época, e isso perdurou, estavam o tempo todo inseridos na vida política. Muito mais do que se preocuparem com as questões da caserna, estavam preocupados com as questões do Estado. E tinham uma visão do sobo, qual seria o papel do Estado brasileiro. Se dividiram. O tempo todo se dividiram entre o grupo, digamos, mais nacional estatizante e o grupo mais liberal, mas também não democrático, também autoritário. Bom, a outra vertente importante para entender o que aconteceu é o jogo internacional. O golpe de 64, na forma que tomou, só se entende melhor, porque nós estamos na Guerra Fria. Hoje é difícil imaginar o que era a Guerra Fria. Uns estão para cá, outros estão para lá. Quem não está com os aliados, com os Estados Unidos, na verdade, está com a Rússia, com a União Soviética, na visão, na simbologia interna. Então, o perigo comunista era isso, o tempo todo, o tempo todo. Agora nós estamos assistindo à Venezuela. Isso era impensável, no tempo da Guerra Fria, que houvesse o que aconteceu na Venezuela, sem intervenção americana, sem que houvesse realmente um propósito forte de desestabilizar o governo. Na época da Guerra Fria, o Chile, eu vivia no Chile, e mais tarde, o Chile do Allende. O Allende era uma pessoa, era um social-democrata tradicional. Não tinha nada de ultra-esquerdista, nada, nada. E acabou assumindo papéis, porque a situação da tensão da Guerra Fria, vai saber os depoimentos resistentes dos outros, a ação dos americanos, foi imensa. E também essa ação do Fidel, foi para Cuba, ficou para o Chile, ficou um mês lá. Então, 64 foi, por um lado, a questão desta forte presença militar na política brasileira. Em segundo lugar, o fato de que o mundo estava polarizado, em termos de Guerra Fria, democracia ou comunismo, no imaginário. Terceiro, a qualidade da nossa democracia sempre foi frágil. Sempre foi frágil. O que se considerou como democracia, até os anos 30, foi a oligarquia. Foi uma... Se você buscar aqui, cheio de cientistas políticos, sabe. O voto era uma coisa minoritária, e a política dos governadores era uma política tranquila, de que as classes dirigentes se entenderam, produtoras se entenderam. O presidente da República era o chefe dos chefes, era o chefe natural, e essa chefia natural, a teoria do Campos Salles, tinha vigência, na medida que o chefe natural também respeitava as chefias locais. E todo o sistema democrático não só era muito viciado pelo bico de pena, ou seja, o voto era aberto, era sob controle, etc., etc., pelos cabos eleitorais, como havia comissão de validação dos poderes. A pessoa era eleita e dependia na Câmara de uma comissão que diria se valia ou não a eleição daquela pessoa. Foi o tempo todo assim. Mas o fato é que, se nós não entendemos qual era o contexto em que se desenrolava o golpe, o contexto não só dos fatos do dia a dia, mas em termos daquilo que está subjacente a esses fatos, é difícil entender como aconteceu o golpe de 64. É óbvio que, a partir de certa altura, você já tinha processos de mobilização social mais intensos. Basicamente, a partir da Segunda Grande Guerra, o processo de industrialização avançou muito no Brasil, e de urbanização. Então, você tinha a presença de massas nas ruas. A pobreza do campo veio para a cidade. Começa o favelamento, hoje temos populações marginais, não sei o quê e tal. Isso ganhou um aspecto de presença muito grande e era um fator que não tinha expressão direta no jogo político oficial, mas que tinha que ser tomado em consideração. Bom, e, claro, que quando o Getúlio percebeu isso, o Jango também, e se apoiavam nessas forças até certo ponto, mas tudo muito mais simbólico do que efetivo. Como aqui já foi dito, na fantasmagoria de 64, nós estávamos na iminência da formação de um governo, no mínimo, de cunho sindicalista, peronista, mas mais provavelmente de cunho esquerdista. E o Brizola era a expressão maior disso, porque é uma retórica muito poderosa que ele tinha. Então, ele substantivava para o outro lado, olha o perigo aí, o perigo é vermelho. O presidente João Goulart, os depoimentos estão todos aí, hesitava o tempo todo sobre tudo isso, poderia ter reagido, sempre as questões, dificilmente, porque, como foi dito, não havia dispositivo militar. E também, do outro lado, não tinha tanta força, tanta certeza de que iria ganhar. Mas nós não podemos esquecer, como eu disse aqui, que depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança estrutural enorme no Brasil, migração rural-urbana, formação da classe trabalhadora, a emergência, a emergência não, já existia uma classe média, mas que estava muito ativa nessa época na política. E nós estávamos também em processo inflacionário. Preciso não esquecer que no interregno do Juscelino, quando foi o momento em que dava a impressão de que nós íamos firmar, finalmente, as formas democráticas, e que seria possível a definição de outros que não eram inimigos para serem eliminados, eram partícipes de um jogo que não podia ser de antemão previsto. E o Juscelino conseguiu até certo ponto, que ficou com a construção de Brasília, imantar o Brasil, mas foi o momento também em que as pressões inflacionárias cresceram muito. Cresceram muito. Uma das razões da crise que houve no governo Getúlio, com o ministro do Trabalho de então, que era o Jango Goulart, figura desconhecida, que foi nomeada pelo Getúlio, porque ele também nomeava postes. Podia fazer de um poste um ministro e depois o Prisê na República. Então, o Jango Goulart, um dos motivos iminentes da crise que houve quando ele foi ministro do Trabalho, é que houve uma proposta de aumentar o salário mínimo de 100%. Porque a inflação era galopante. O Jango não conseguiu se manter, fez, não conseguiu se manter. Mas era isso. Nós tínhamos uma profunda inquietação também na sociedade. E isso persistiu o tempo todo. Quando veio o Jânio Quadros, o Jânio veio eleito por forças populares expressivas, com apoio dos setores mais conservadores também, a UDN. Ele foi candidato da UDN. Mas tinha apoio de muita gente. Ele foi eleito prefeito de São Paulo com apoio dos socialistas e trotskistas em São Paulo, não dos comunistas, mas foi eleito com apoios populares mesclados. E o Jânio Quadros tentou, como antes também já tinha sido tentado, fazer um programa econômico que desagradou a muitos. Mas ele tinha que fazer alguma coisa porque a situação era calamitosa da economia. Teve que desvalorizar, teve que tomar medidas anti-inflacionais. E o Jânio, provavelmente, se discute, mas eu não tenho muita dúvida quanto a isso, tentou o quê? Voltar à tradição de um Estado forte. E ele resolveu as questões. Se enganou num ponto. É que depois da redemocratização, o Congresso passou a ser parte do sistema de poder. E os presidentes que não souberam avaliar, como até hoje, que não sabem avaliar a força do Congresso, correm um risco grande. Porque o Congresso, em certos momentos, tem a capacidade de bloquear o governo. Então, o Jânio não se deu conta de que o Congresso poderia manobrar. Escreveu uma carta de renúncia, que era para ser lida e discutida. O presidente do Congresso fez uma declaração. Então, isso não existe, não há vazio do poder. A demissão é um ato unilateral, não se discute. Está vago o poder, assuma o presidente da Câmara, que era a linha sucessória. Então, foi o golpe no golpe. Foi o que aconteceu. Mas, daí por diante, não houve possibilidade mais, propriamente, de uma estabilização de toda aquela ebulição que surgira com o desenvolvimento urbano e industrial, com a formação de novas classes. E, quando veio, quando o Jânio percebeu isso, a certa altura, quando o Celso Furtado foi ministro do Planejamento e fez um programa de austeridade, um programa de colocar ordem na economia, foi derrubado pelos próprios homens do Jânio. Meu amigo Romino Afonso, que era o líder da Câmara dos Deputados, do partido do PTB, e derrubou. E derrubou por quê? Porque se não destruiu o plano, se não destruiu o plano, cai o Jânio. Porque o plano aparecia como um plano que contrariava os interesses das massas que apoiavam o Jânio. Então, era uma situação de muita instabilidade. E, nessa instabilidade, aqui surgiram todas as ideias que se notabilizaram das reformas de base, em 63, 64. A visão, naquela época, era muito diferente do que se pode imaginar hoje. A esquerda achava, basicamente, o seguinte, estamos na Guerra Fria. A luta fundamental é a luta antiimperialista. Quem são os representantes do imperialismo no Brasil? São os latifundiários. Os latifundiários e os americanos eram os inimigos da esquerda. Quem são as forças progressistas? São os que fazem o desenvolvimento industrial, os empresários industriais, e os trabalhadores, que tem que haver uma aliança, a visão comunista da época. Eu, por acaso, estava fazendo uma pesquisa sobre empresários industriais. Conversei com muitos deles. Nenhum deles era favorável, absolutamente, à reforma agrária. Vários deles tinham fazenda e todos eles, ou quase que o que queriam, se associar às empresas internacionais. E, não obstante, a esquerda estava orientada por essa ideia. Por quê? Porque predominava a contradição principal, que era a antiimperialista. A luta entre a União Soviética e os Estados Unidos. Esse era o contexto em que as forças, em que nós nos debatíamos. Não posso me excluir, porque eu estava nisso também. Todos nós nos debatíamos dentro desse contexto. Então, a ideia de reforma de base era, bom, vamos resolver esses impasses, rompendo essa aliança fatídica, e vamos fazer o quê? Vamos nos apoiar na classe camponesa, não sei o que nome se dava na época, os trabalhadores do campo, e na classe média urbana e nas cidades. Vamos fazer as reformas. Que reforma? Reformas de base, urbana, rural. Não se tinha realmente muita noção sobre o que seriam essas reformas. Se sentia necessidade de fazer alguma coisa, porque ninguém estava contente. Uns porque temiam o comunismo, outros porque achavam que o governo era ineficiente, outros porque o custo de vida era muito elevado, outros porque os sindicatos não eram ouvidos, outros que tinham luta no campo. Enfim, era uma situação geral de insatisfação. A reforma agrária não chegou nunca a ter um pensamento real nessa época sobre o que seria isso. O Jango assinou um decreto no começo de 13 de maio desapropriando refinarias, desapropriando 50 quilômetros de cada área em tese, que eu não disse especificamente, dando autorização para se desapropriar, 50 quilômetros em cada margem das estradas federais, e reforma urbana ninguém sabia o que era, vão tomar minha casa? O que é isso? Essa era a visão da classe média, assustada. Vão tomar minha casa? O que é a reforma? Ninguém sabia. Eram palavras. Não tinha realmente consequência. Era um momento realmente de muita incerteza. Essa incerteza existia em todos os lados. Aqui nos depoimentos de vários dos que participaram, que saíram nesses dias nos jornais, e depoimentos que já deram mais tempo, nem os militares tinham certeza se tinham ganhar ou não. Aquela discussão, o general Cru é amigo ou inimigo? É compadre, é meu compadre, era compadre do Jango. É chamado pelo telefone, vem para cá ou vai para lá. E o Morão Filho, que não era muito considerado como chefe importante, e o Castelo, que dizia que era legalista. Era tudo muito incerto. Era tudo muito duvidoso. Bom, e nesse, obviamente, tem forças por trás que estão atuando, que estão propelindo a tudo isso, que são essa nova sociedade que não se acomodava e a institucionalidade vigente não dava conta do recado. Então, digamos, do ponto de vista da análise, eu acho que é preciso entender esse conjunto. Quando surge o golpe, o golpe vem pleno de contradições. Isso teve consequências. Qual é a consequência? Nunca eles reconheceram que era uma ditadura. Sempre fizeram eleição do presidente no Congresso. A cada não sei quanto tempo, faziam eleição de outro general, que era indicado. Era homologado pelo governo, mas faziam eleição. O Congresso permaneceu aberto quase todo o tempo. Quase todo o tempo. E sempre havia partidos, a simulação de partidos. Ou seja, isso teve consequências na forma, na transição depois. Nunca houve realmente, nunca assumiram propriamente, bom, nós aqui, e havia sempre essas duas tendências que vêm lá de trás. Nós vamos salvar o Brasil, porque só nós somos capazes de salvar o Brasil. Então, não dá para ser assim, porque é outro interesse, temos que compor. E a ideia de democracia estava presente aí o tempo todo. A linha dura e a linha, como a gente chamava, blanda. Dita blanda ou ditadura. Isso era real, dentro das Forças Armadas e também na sociedade. E as pessoas foram mudando de posição com o tempo. Obviamente, depois do, sobretudo depois do AI-5, desde o começo, mas depois do AI-5, era óbvio que nós estávamos numa ditadura e que tinha o golpe, a base do poder era militar, ao qual se acoplaram as forças econômicas, se acoplaram e também tiveram consentimento popular. Veja as eleições, a Arena ganhava em toda parte. A Arena ganhou até 74 em toda parte, nos bairros, isso não se expressava como se fosse uma oposição de classe, embora fosse, mas não se expressava, porque tinha o controle da população. Agora, depois o conselho havia uma espécie de mitificação do porquê do golpe. Era para salvar a democracia? Não era. Era para arranjar uma situação de poder dentro do caos pré-existente, alguns eram democratas, outros não, e na prática ninguém foi. Pouco a pouco, foi se transformando realmente num regime autoritário, totalitário nunca chegou a ser, nunca organizou partido, nunca organizou partido próprio, não queria, não acreditava, os militares mais de linha dura não queriam ter partido, acreditavam do Estado, neles próprios. Então, nada, deixe os partidos aí. Bom, mas nunca houve propriamente uma clareza sobre esse processo, mas foi caminhando nessa direção indiscutivelmente e com apoio, como eu disse aqui, dos setores empresariais importantes, com as bênçãos internacionais, porque na Guerra Fria, não foi, ah, eu vejo declarações, não, mas os americanos não chegaram a descer do Equador com o navio que estava, não chegaram a descer do Equador porque eles ganharam aqui. Se não tivesse ganho, desceria do Equador aqui, porque era uma coisa, era uma questão de guerra mundial, estava nessa concepção. Nós nunca podemos perder de vista esse jogo de poder, que não é um jogo só local, é um jogo mais global. E quando você esquece disso, fica pensando que se o fulano falou com o Beltrano, esse era a favor, aquele é contra, é mais complicado do que isso. Mas o fato é que essa indefinição da linha dos que iniciaram o golpe se perpetuou o tempo todo. Bom, não quero cansá-los com muita falação, isso se refletia em todos nós. Vou dar um exemplo concreto. Eu estava no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, na casa do meu pai, que morava aí, no aquador. Bom, eu ia tomar um trem para São Paulo, naquela época ainda se usava trem. Então, eu passei pelo comício do 13 de março. A Copacabana inteira, a orla toda do Rio de Janeiro, ou seja, a zona onde morava, a classe média, a classe média alta, os ricos, todos tinham vela acesa na janela, quase todos, porque o pai não tinha, quase todos. Vela acesa na janela. Por quê? Estamos contra o jango. Quando passamos no comício, o comício era gigantesco. Eu tomei o trem, vou contar uma pequena história, porque são detalhes, mas são saborosos. E, por acaso, nesse trem, vieram, estávamos vários amigos. Estava José Gregório, que depois foi o meu ministro da Justiça. Plínio de Arruda Sampaio, que tinha sido meu colega do curso primário, e que estava nesse trem também. E depois, Marco Antônio Mastrobono, que mais tarde se casou com uma filha do gênio. E nós, no trem, considerando o que vai acontecer. Alguns achavam que o golpe era do jango. Do jango. Nós todos achávamos que aí íamos acabar mal. Acabamos. Pelo menos eu e o Plínio fomos exilados. O Plínio foi parar lá em casa, seis meses depois que eu cheguei ao Chile. Bom, eu voltei para São Paulo. Nas antevésperas do golpe, na USP, na Rua Maria Antônia, aqui ao lado, tinha uma reunião dos professores, dos assistentes, exaltados. Bom, eu tinha uma certa influência, os professores e tal, nos assistentes, nos alunos. Eu fiquei assustado. Não vou citar nomes, porque são muitos dos meus mais chegados amigos. A maioria achava que o golpe era do jango. Eu telefonei para um amigo meu, que era professor da medicina, Luiz Edebran Pereira da Silva, e que era ligado ao partidão. Digo, Luiz, vem para cá, porque vai sair o manifesto contra o jango. Na USP, na Rua Maria Antônia, aqui ao lado. Nós não tínhamos, ninguém sabia bem de que, achávamos, achávamos todos. A situação como está, não vai ficar. Vem um golpe. E tinha sido mesmo tramado, houve especulações, e talvez algumas pessoas queriam mesmo, reforçar o dispositivo militar do jango, prender o cara lá a sede, e para compensar, prende o arraio também. O jango não concordou com nada, o jango não concordou com nada, em nenhum momento, nem para cá, nem para lá. Mas sempre temeroso, nunca foi também de ir contra as forças populares. Mas era esse o clima. O clima era tão louco, é pena que não seja o Leôncio por aqui, Leôncio Martinho Rodrigues, que o Bento Prado, já falecido, o Leôncio, eu, e o Paulo Alves Pinto, que era gerando o Caio Prado, nessa madrugada, não me lembro exatamente, tomamos um jipe para ir para o aeroporto de Marte, porque o Paulo Alves Pinto era sobrinho do general Osvino Alves, que era um forte homem pró-jango. E dizia que havia uma reação no Rio Grande do Sul, e nós que nunca demos um tiro em ninguém, íamos tomar um avião para ir para o Rio Grande do Sul para lutar. Pessoas tão pacíficas, acontecem o que eu citei aqui, os que conheceram o Bento, imagina o Bento dando tiro, ou eu. O Leôncio é mais toprodita, pode dar, pode dar tiro. Mas esse era o clima que nós vivíamos, de incerteza. Qual é o que vai ser o dia de amanhã? Quero que eu mostre o clima psicológico que nós vivíamos. Bom, não vou entrar em detalhes, afinal, eu fui embora, fui para a Argentina, protegido por um amigo meu, Maurício Segal, que arranjava todos os nossos mecanismos de sair do Brasil. Bom, fui para a Argentina, aí fui convidar para ir para o Chile, fui para o Chile, chegou o Celso Furtado lá, mas o Vefox já estava no Chile, e o Brasil é o Brasil. O cônsul do Brasil no Chile era meu primo. Então, na casa do cônsul do Brasil no Chile, coitado de mim, ele padeceu depois por isso. Nós nos encontravamos, tomávamos para sábado, feijoada, aquela coisa de brasileiro no exterior. E houve uma, depois de repente chegou lá uma pessoa que era personagem, que eu não conhecia, Samuel Weiner. Não sei se eu ouviu falar, mas provavelmente era um homem importante no getulismo, não sei o quê, jornalista, dono na última hora. O Samuel Weiner, uma noite, saiu comigo no chifre, falou, vamos tomar caçuela de marisco, que é uma sopa que tem lá. O Sr. Segal era muito triste, numa taberna lá de Santiago, porque ele chorava. Dizia, olha, eu já fui exilado uma vez pelo Getúlio, agora outra vez. E numa reunião na casa desse meu primo, cujo pai foi ministro da guerra, do Getúlio. Bom, numa reunião lá, estávamos discutindo, vai durar ou não vai durar? O mais pessimista, o mais realista de todos, o mais sabido de todos nós, sempre foi o Celso Furtado. O Celso disse, não, isso é coisa para dois anos. Nós ficamos loucos contra ele, como dois anos? Não vai durar. Era essa a sensação. E aqui também, aqui também. Pouco a pouco nós vamos ver, aí nós vamos ver no que era diferente. Aí começa uma outra etapa, começam as explicações do golpe. A primeira explicação que deram, e que foi muito popular na época, o golpe foi dado pelos americanos, sempre é assim, não foi. Eles apoiavam, mas o golpe foi dado aqui, pelas forças daqui, como ligações, mas pelas forças daqui. E, na verdade, a teoria vista pela esquerda, e mais ou menos centro-esquerda, a teoria é o seguinte. Esse golpe é para parar a industrialização brasileira. Então, nós vamos para uma economia agrária. Pessoas importantes, você está um, que é meu amigo, que está vivo até hoje, é do Jaguarim. Eu debati com ele. Achava isso, que as forças, que o golpe era as forças do atraso agrário. Bom, para reconhecer que estava havendo crescimento industrial, foi muito tempo. Estava. Estava. Eu fui uma vez a um seminário no México, em Oaxaca, com o Otávio Yanni, que era meu colega, e outros mais. Eu e o Otávio brigamos muito lá, teoricamente. Porque eu disse, olha, o golpe é verdade. Mas dizer que é para fazer uma república agrária não é verdade. É o contrário. Bom, estava lá, entre paredes também, um senhor chamado Ernest Mandel, que era um dos líderes internacionais socialistas, trotskista. Eu paguei um preço alto por ter estado nessa reunião, porque como eu era mais ou menos gentil, espero que ainda seja, eu carreguei a mala desse senhor no aeroporto e tirava uma fotografia. Quando eu fui para o UBAN, como nós três aqui fomos, capuz na minha cara, achava que eu era trotskista. Porque eu tinha lá, eu estava com o Ernest Mandel. Bom, não tinha nada a ver com isso. Bom, mas o fato é que essa discussão durou muito tempo, até nós entendermos qual era o processo, o que estava acontecendo. Foi muito difícil processar na nossa consciência, intelectualmente, o que o golpe era o golpe, mas o golpe não era para levar o Brasil para o atraso, era por outras razões, e como é que isso foi se transformando. Enfim, foi um processo muito penoso para todos nós. E nessa altura, quando o golpe já estava avançado, já tinha o regime autoritário avançado, no meado dos anos 70, quando nós estávamos crescendo a 7% ao ano, consistentemente, durante uma década, falávamos do milagre brasileiro. Bom, e que a Arena ganhava em toda parte, nós fizemos um trabalho lá no SEBRAP, a pedido do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, sobre São Paulo, crescimento e pobreza. Então, agora todo mundo está agavando o golpe. Pois bem, todo mundo, os que são de conservadores. São Paulo, naquela época, os dados mostravam, tudo na área social, tudo foi para trás. Tudo foi para trás. O grande crescimento da década de 70 se deveu ao fato de que o Estado tinha capacidade de impor impostos, recolhia esses impostos, não dava nada para o social e investia produtivamente nas grandes empresas estatais. Então, é um grande salto, mas o custo foi altíssimo, o custo social foi muito elevado, independentemente do custo político da repressão, que nós todos, ou muitos de nós passamos em graus diferentes por ela, o povo pagou um preço alto também. A educação não melhorava, a saúde não melhorava, tudo. O que é que melhorava? A economia crescia. Aquela visão, até uma injustiça, soviética, produtivista. O importante é o PIB. O PIB em 70 disparou. E, evidentemente, quando o PIB dispara, alguma coisa sobra para a população, melhora, ou crescem novas forças e tal. Mas isso é uma ilusão. O golpe era indispensável. Eu tenho um amigo nosso, que já morreu, Guilherme Odono, um grande sociólogo, que trabalhou no SEBRAP, argentino. Ele desenvolveu uma teoria dos regimes burocráticos autoritários. Que era burocrático, era. Autoritário também era. Mas a teoria era a seguinte. Esses regimes, se existem assim, que é uma fase da acumulação do capital. É preciso que haja esse regime para que o capital se acumule. É outra falácia. Quer dizer, é um mecanicismo. Coincidiu que sim, que acumulou capital, mas nem foi feito para isso, nem era inevitável que fosse burocrático, autoritário, para haver a acumulação de capitais. O que foi uma transformação do mundo que hoje se chama de globalização. E que deu um enorme momento de produtivo, de investimento, os preços das mercadorias se alteram. Muito do que acontece na economia não são os governos que fazem. São circunstâncias que são mais globais. E o movimento realmente do capital e tudo mais. Também teve um momento de queda. Não digo no período do regime militar. Quando? Ué, quando houve a crise do petróleo. E quando a inflação, que começara antes, foi domada, foi contida no período do Castelo Branco, pela Bulhões e o Campos. Mas voltou a crescer. Mais adiante, você teve dois fatores tremendos. Tinha inflação e tinha crise do petróleo. E o Brasil, nesse tempo, não produzia petróleo. Até hoje importa. Mas, naquele tempo, importava muito mais. E nós tínhamos menos recursos para importar. Isso levou a dívida externa lá para o infinito. Esse é o problema da dívida que todo mundo... Agora acabou. Por quê? Porque houve uma mudança, porque a China subiu. Mudou o preço de relação de commodities, matéria e produtos industrializados. Todos os países da América Latina se livraram da dívida. Naquela época, todos ficaram endividados. A gente perdeu o governo tal, o governo qual. Não. São circunstâncias mais gerais. Então, quando chegou a uma certa altura, e curiosamente o governo Geisel, em 78 a primeira crise de petróleo, em 82 a segunda crise de petróleo, e aí já não era mais Geisel, já era Figueiredo, e mais inflação. Aí, de novo, se criou uma instabilidade, que ninguém aguentava mais, e deu direta já greve, greve de Osasco, greve do ABC, essa coisa toda, e se criou condições para outra vez tentar criar um regime democrático. Eu espero que o regime democrático estabelecido na Constituição de 88 tenha maior consistência. Outro dia eu dei uma entrevista, acho que foi à Folha, e ele disse, olha, eu espero, mas essas questões a gente tem que olhar com atenção. Não porque possa haver um novo golpe militar, sobre a forma militar. Não. A ideologia militar antiga foi superada pelo crescimento da sociedade brasileira. A ideia de que só os militares podem levar o país para adiante, hoje não tem mais o apelo que tinha num país pobre como era o nosso, que dependia só do Estado. Agora não é só o Estado. E, além disso, houve uma mudança, não vou deixar em detalhes, na formação dos militares, etc., etc. Mas, também é verdade que a forma pela qual a nossa democracia está se consolidando é uma forma complicada. Eu tenho repetido isso, que é muito simples de perceber. Trinta, vinte e tantos partidos do Congresso, mais de trinta partidos, 39 ministérios, como é que faz? Como é que funciona isso aí? Então, nós ainda temos que prestar bem atenção, porque temos que melhorar as instituições. Embora eu não creia que possa haver, não veja no horizonte um retrocesso no sentido de uma volta ao passado, até porque a imprensa, a liberdade, ganhou muito mais consistência, as forças sociais cresceram, a força popular também, etc., etc. Mas, as formas institucionais estão um tanto incompletas. A demora de decisões, a dificuldade de fazer com que o Congresso entre na agenda nacional, ou que a agenda nacional seja realmente nacional, seja debatida. De novo, nós temos tendências parecidas com o período do regime Geisel, de grandes projetos de impacto. Naquela época, você fez a Transamazônica, a Ferrovia do Aço, eu não vou fazer o Sim, mas só um trem rápido Campinas-Rio, que devia estar pronto há dois anos. São projetos para incentivar a retórica internacional e que não tem, não é que as pessoas não queiram, querem, como queriam a Transamazônica, queriam tudo, mas não tem consistência. E isso demonstra que realmente nós ainda estamos, não conseguimos criar um sistema político que seja capaz de, enfim, ter uma correspondência mais adequada com a realidade nacional, com as aspirações e tudo mais. Não digo isso para desanimar, eu acho que nós melhoramos muito, nós temos um regime de liberdade, isso é indiscutível, não há ninguém conspirando contra o regime democrático, nem coisa nenhuma, as instituições estão funcionando, foi dito aqui, dos poderes separados, etc., etc. Mas essas questões sempre são sujeitas a, é preciso que estejamos persistindo na melhoria das instituições e na difusão de certos valores. E, obviamente, o grau de desigualdade, embora tenha diminuído, é muito elevado no Brasil. E a ideia básica da democracia, que é a igualdade perante a lei, até hoje, quase estamos chegando lá, mas estamos longe, nós não somos propriamente iguais perante a lei. Quando se condena alguém que é importante, o país comemora, que é isso, devia ser rotina, ainda não é. Mas ainda temos que continuar lutando muito, e aí, eu nunca fui da UDN, nem tem nada a ver com isso, ao contrário, mas eu acho que a liberdade requer eterna vigilância, a democracia também, requer eterna reconstrução. E não pode, e nós estamos assistindo agora, não vou entrar nesse que é outro tema, A sociedade é outra hoje, as demandas são diferentes hoje, e demandam mais, de mais qualidade, e ninguém pode fazer mais sozinho, vai ter que ter mais escuta, mais capacidade de ouvir, e isso dá trabalho, isso é difícil, institucionalmente é difícil, pessoalmente é difícil, para quem comanda o Estado, submeter a crítica contínua, e vai ter que ser assim. Isso não é pior, é melhor, mas vai ter que ser assim. E eu espero que o que aconteceu em 64, e o agravado em 68, e por aí foi, sirva de exemplo. Acho muito importante que se mencionou essa comissão da verdade, porque está se vendo que é possível apurar mais coisas, mesmo quando você pensa que não dá. Eu mesmo achei que era impossível, não tinha mais o que apurar. Tá, estão apurando. Eu apoio a comissão da verdade, obviamente. Mas eu acho que é importante, é importante, não por vendeta, mas é importante para a memória, é importante para que não se repita, e também é importante para que a ideia de impunidade não seja uma ideia que possa ser compatível com uma sociedade realmente democrática e livre. Era o que eu queria dizer aqui, muito rapidamente. É muito difícil para um professor falar de teatro, porque a gente está acostumado a olhar na cara dos outros e ver, conforme a reação, o que nós vamos falar. Mas, como não tem solução, eu trouxe um texto a ser lido. Mais ainda, eu imaginava inicialmente dar um testemunho, mas eu tenho lido tantos testemunhos que eu acho que a dose está encerrada. E resolvi, então, simplesmente refletir, do ponto de vista da filosofia, o que pode ter sido o golpe e esse fato político como tal. Em 64, o golpe estava no horizonte. A política se radicalizava. Cada lado viu o outro como empecilho a ser removido. E os lados eram muitos. Novas demandas, novos agentes entravam em cena, sem que tivessem seus papéis previamente delineados. Em que medida o jogo político deveria ser ampliado para que fossem reconhecidos como interlocutores legítimos. Eu e muitos dos meus colegas que giravam em torno das faculdades da Rua Maria Antônia, vimos essa crise particularmente pelo prisma da luta de classes, resultante de um processo de modernização capitalista da economia, e da sociedade brasileira, que lançava na arena novos interesses e novos agentes. Desde a posse de João Goulart, cada dia se tornava mais evidente que uma ruptura da legalidade se impunha para que as reformas de base pudessem ser feitas, permitindo que as novas demandas e os novos agentes pudessem participar do jogo político. E aos poucos, essa radicalização assumia a forma de um confronto entre esquerda e direita, reformulando entre nós a polarização da Guerra Fria. Sobre esse aspecto, a primeira fase do golpe foi uma espécie de reação de um grupo que temia ser excluído da cena política. Um excluiu o outro com medo de ser excluído, mas esperando reformas sem tocar na estrutura política profunda, sem ameaçar os privilégios de classe. Excluindo os novos agentes, as organizações camponesas, o sindicalismo iniciante e os estudantes, tornava-se possível reformar a agricultura, lançar a indústria num novo patamar, fazer a reforma universitária. A radicalização da luta política transformava o outro num empecilho a ser removido. O perigo estava nas novas demandas. Novos agentes entravam em cena, sem que tivessem seus papéis previamente delineados. E para não ampliar o jogo político, o golpe, do ponto de vista dos golpistas, deveria ser rápido, cirurgia para que as novas demandas fossem feitas pelos canais já traçados. Em contrapartida, a esquerda, golpeada, imaginava ser possível transformar o país sem ouvir os interesses contrários. A democracia não estava no horizonte. A contrariedade política entre aliados e adversários se transformava na contradição entre amigos e inimigos. A luta era inevitável, não porque as forças fossem equiparáveis, mas, sobretudo, porque Jango passa a se apoiar numa esquerda que não sabia medir suas forças. Note-se que os dois lados, cada um a sua maneira, namoravam com os quartéis. Jango apostava no seu esquema militar fantasioso comandado pelo general Assis Brasil. Seus adversários, de Carlos da Serda, Adhemar de Barros, Júlio Mesquita e tantos outros, se aproximavam dos grupos militares, acostumados a depor governos mal eleitos, em particular, aquele da Escola Superior de Guerra, chefiado por Castelo Branco. Depois de algumas manifestações públicas de Brizola e de Prestes, e, sobretudo, depois que Jango forçou a estrutura disciplinar do Exército, participando do comício dos sargentos, a sorte estava lançada. Os revoltosos civis receberam apoio substancial das forças armadas e Jango foi simplesmente deposto. Os adversários de esquerda se tornaram, então, inimigos a serem abatidos. Mas, na medida em que o golpe se apoiava no aparelho de Estado, se configurava como uma ditadura, excluindo até mesmo as discussões alternativas, ele perdia seus aliados tradicionais, Júlio Mesquita ou Paulo Egídio. Não se sentiam traídos com o endurecimento do regime? O próprio governo se aprisionava nas redes de repressão, imbuídas de poder legislativo total, a partir da proclamação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Nesse momento, as forças instaladas no poder reafirmam sua capacidade de legislar e se institucionalizar, retirando do horizonte qualquer diálogo com os adversários. Esse poder instituinte da revolução, já afirmado no ato institucional número 1, se transforma num ato permanente de exclusão. Diz o AI-5, eu cito, considerando que a revolução brasileira de 31 de março de 1964, teve, conforme decorrem os atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, desse modo, ele cita o AI-1, os meios dispensáveis à obra da reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e problemas urgentes de que dependa a restauração da ordem interna e do prestígio internacional de nossa prática. Esse é o primeiro momento, a primeira consideração do AI-5. Portanto, retórica total, democrática e assim por diante. A segunda consideração é muito interessante. Ela diz o seguinte, ela transforma esses meios todos num... num fim, sim, irretorquíveis. Diz, considerando que o governo da República responsável pela execução daqueles objetivos e pela ordem de seguranças internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos antirevolucionários contra ela trabalhem, tramem ou hajam, sob pena de estar faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, bem como porque o poder revolucionário, ao editar o ato constitucional número 2, afirmou categoricamente que, ela cita, não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. Fecha a citação. E, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido. O AI-5 estabelece a continuidade completa da revolução. Desde o primeiro ato institucional, o grupo instalado no poder se vê autorizado a legislar em nome, eu cito, da autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade humana, etc. Mas, instituindo-se legítima e legalmente como instrumento de destruição daqueles que tramam contra a ordem revolucionária. Sabemos que o Estado possui o monopólio do uso da força legal. Mas, enquanto um de seus poderes, o executivo, passa a definir o inimigo, ele se transforma em Estado totalitário. A divisão dos poderes é essencial para a democracia. Somente ela assegura que o inimigo seja posto tão só como adversário. somente ela assegura que a diferença entre o governo e a oposição se mantenha no nível da contrariedade e não desande para o nível da contradição. Em outros termos, a divisão de poderes na democracia coloca entre parentes a contradição entre amigos e inimigos, entre nós e o outro absoluto, permitindo que eles convivam num plano comum, o plano da contrariedade. não estou brincando com a lógica ao insistir que a política depende de uma boa formação da oposição entre aliados e adversários, que bloqueia a contradição entre amigos e inimigos. também não estou pensando a contradição simplesmente como uma oposição radical entre P e não P, entre duas proposições, como se já existisse o domínio prévio formado pelas oposições e pelas proposições. O contradizer político abre a clareira da luta e desenha os inimigos como aliados e adversários. Para mim, não tem sentido procurar, por exemplo, o terreiro comum entre PT e PSDB, que permitisse uma aliança nacional em vista do bem público, na medida em que esse bem público é desenhado pela luta e pela iminência da guerra civil. Insisto nessas considerações lógicas na tentativa de mostrar que a política é mais que um fato positivo, porquanto entrelaça decisões que precisam ser pensadas segundo uma lógica própria. Se essa lógica exclui a contradicção, se a lança no limite do pensável, o jogo político passa a ter no horizonte uma universalidade limitante, seja a forma de um contrato social, seja sobre a forma de uma autoridade de princípio. Nos dois casos, desaparece o contradizer como possibilitação inerente à luta política, que assim é pensada como fato o natural. Os leões não fazem política. Exatamente nesse sentido que eu quero mostrar, queria mostrar e levantar a lebre para vocês de que enquanto nós não pensarmos a política como um fato que institui as disparidades e que nós não podemos imaginar simplesmente a disparidade quando sendo assumida por um projeto nacional que exclui o outro, nós não teremos política. Isto é, a política não é um fato positivo, mas é um fato que, além de tudo, estabelece contradições e que hoje nós não podemos esquecer dessa contradição fundamental, senão nós iremos também caminhar para uma espécie de negação da política como tal. Obrigado, basicamente, esse alerta que eu queria fazer e acho que basta. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto